Aproveitando essa onda, né, de vegano versus vegano, como eu sei que vocês gostaram do último que a gente gravou, resolvemos trazer outros pratos aqui. Vocês misturaram dessa vez? Não botaram um lado só vegano, um outro lado só... Não sei. Misturou? Isso aqui é escondidinho, isso aqui é escondidinho. Isso aqui é quibe, isso aqui é quibe. Quibe é complicado, porque quibe, a farinha do quibe já é muito característica, né? O escondidinho também vai ser um pouco complicado, porque batata e a carne moída vegana é muito parecida visualmente com a carne moída não vegana. O sabor eu acho que vou conseguir diferenciar. Mas vamos começar primeiro pelo quibe, que eu acho que vai ser o mais difícil de identificar. Vou começar provando puro. Ok. Se eu tivesse que chutar, já falaria que é esse aqui, o não vegano. Calma. Vai que você se confunde. É. Vai ser igual do vídeo anterior lá, que você ficou confuso no hambúrguer. Fácil. Deixa a textura deles. Fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. É, eles têm uma cor diferente. Esse daqui é o não vegano, esse aqui é o vegano. Tipo, o quibe em si, de novo, o que deixa o quibe característico é a farinha do quibe. E eu gosto dele por completo. Eu gosto, inclusive, da bundinha do quibe, sabe? Que é só o quibe. Eu gosto. Eu gosto daquela bundinha. Então, eu consigo sentir que aqui é unicamente... Provavelmente não é unicamente. Mas eu consigo sentir o gosto da farinha mais forte aqui. E aqui eu consigo sentir o gosto da carne mais difundida. O que não quer dizer que eu não tenha gostado do vegano. Mas nem todo quibe tem carne, não é? Então, os que não tem carne são os que eu já... Mas não escolho. Não, mas é... É. Provavelmente, aqueles quibe que eu comprava na rodoviária de Magé por um real mais copo de suco... Tinha mais cheiro de carne do que carne. Em tablet de carne. Gostoso. Hum. Quibe é um quibe, né? Hum. Hum. Quer uma maionese levinha? Hum, hum, hum. No quibe você só coloca ketchup. A única coisa que vai maionese é hambúrguer e cachorro-quente. Coloca na batata frita. Coloca no misto quente. Coloca no pastel. Não. Sabe onde fica bom? Onde? Uma colherzinha no miojo. A coisa que eu tô falando que ela come maionese pura. É. Bem diferente. Gostosozinho, pelo menos. É. Hum. Eu achei que o quibe fosse ser bem mais difícil. Hum, hum. Amém. Se me dessem, Lili, porque é tipo picante isso aqui, hein? Não é, não. Tem certeza? Aham. Então tem pimenta no quibe. Eu achei que seria mais difícil, real. Mas foi muito... Quer ver? Dá uma... Ah, tá me dando seu quibe. Tu vai querer, meu quibe? Eu já comi. Esse. Nossa. Calma aí. Ah, eu vou comer a bundinha que você gosta. É. Né? Você dá pra sentir bem mais o gosto da farinha. Quem gosta mesmo de farinha, pode comer o vegano fácil. Uma delícia. Agora vamos pro escondidinho. Pô, nem olhou a carne. Nem olhou nada. Ah, não pode ajudar, né? Só um spoiler. Tá escondido. Tudo bem, cara? Tá estragado? Que que eu... Bebe um pouquinho de coca pra ajudar a descer. Ah, é ruim? É ruim. Ruim? É ruim, é ruim. É ruim, desculpa. É ruim. Não é bom. Não é gostoso. Não é agradável. Foi mal. Foi mal. Não, vocês sabem. Eu fui sincero no outro. Mostra um trechinho do outro vídeo aqui. Primeiro eu provando nugget. Olha só. Você passa bem. Ele é uma ótima forma de você disfarçar como um prato vegano. Agora, ó. A maionese. A maionese até confundi. Agora, maionese. Essa complicou. Tá na dúvida? É muito parecido. Muito. Nossa. Você acertou no hambúrguer. Uhum. Você acertou no nugget. Uhum. Mas você errou na maionese. Da maionese foi muito bom. Não foi? Você tem certeza, cara. Eu confundi. Eu tinha certeza, cara. E o hambúrguer também. E eu falei. Nenhum dos dois é bom. Mas nenhum dos dois é ruim. Esse daqui é ruim. Esse foi ruim, gente. Desculpa. Bateu. Não bateu. Não fechou a conta. A matemática aqui tá um pouco errada. Entendeu? A fórmula de Bhasker aqui bugou tudo. Escondidinho de carne. Vai se esconder mesmo. Esconde. Sobe daqui, pelo amor de Deus. Mas aquele ali é qual? Eu espero que ele seja vegano. Senão eu vou... Eu... É um vegano. Que bizarro. Esse daqui tá ruim desde a batata. Desde a batata? É. Será que não é o queijo em cima? Não é queijo. É a carne. Aí. Eu não queria ter essa reação. Eu não queria. Mas não me desceu. Parece que eu tô... Comendo um chá. Hum. Não foi legal. Esse aqui... É um não... Vegano. Agora. Agora aqui eu vou ter que provar de novo. Não vegano. Vegano. E aí? Você acertou! É óbvio que eu acertei, mano. Isso aqui é desumano. Não dá. Cara, é tão ruim assim? Prova só um pedaço. Vem cá. Prova um pouquinho. O Rafa acha tudo bom, né? É, então. Eu acho tudo bom, mas eu sei quando é estranho. Então. Jogue com... Hum! O que é isso? Tu tá vendo? Ele! Pela primeira vez! Pela primeira... Eu não tô exagerando. Isa, você já foi vegetariana. Sim. Prova. Vem aqui. Não, me dá um pouquinho, né? Não, a mesma coisa que o Rafa provou. Pô, mas vocês estão tudo reclamando, eu vou ter que logo pegar um pratão. É a mesma coisa que a gente provou. O que vocês acharam tão ruim? Prova. O sabor. Tu gostou? Não, não gostei. Mas são muitos... Não sei o que aconteceu aqui. Tem alguma coisa que deu um curto ali no meio do preparo. Acho que ficou escondido por muito tempo. Deu alguma... Não, não tá legal. Não comeria. Não comer... Hã? Vou no restaurante... Vou comer esse... Aí, na moral, eu vou ficar traumatizado. Não sirvam esse aqui no restaurante vegano. Pelo amor de Deus. Isso aqui é do pronto, não é? É. Do pré-preparado. Pelo amor de... Samanta, eu te admiro muito mais a partir de agora. Pra você conseguir comer isso daqui e manter o bom... Ela tá sempre mal-humorada. E ela come por uma vez própria, né? A Samanta tá sempre mal-humorada. É, ela tá sempre mal-humorada. Então, agora faz sentido. Não, é porque é muito difícil você achar comida vegana ou vegetariana gostosa. Cara, mas nenhum dos outros eu tive essa reação. Até o kibic é completamente diferente. E eu não buguei assim. Esse aqui, ó. É completamente diferente. Vamos ver se é ruim. É, é comestível. É, não é? É completamente diferente. Agora, isso daqui não é comestível. Desculpa. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não.